Aê, é putaria pra aspirar europeia, caralho, cê só vai ver isso no baile do Mega, porra É o DJ Elan, DJ Dev, DJ Sat e Marco Nex, fala nada não, só respeita a porra O Megatron, tá no meio da rua, um sabadão, tô vendo várias putas, toda semi-nua Hoje o pai machuca, hoje o pai machuca DJ Elan que tá no toque, o bailão em brasa, vou arrastar uma puta pra casa Vou arrastar uma puta pra casa, vou arrastar uma puta DJ Elan que tá no toque, o bailão em brasa, vou arrastar uma puta pra casa Vou arrastar uma puta pra casa, vou arrastar uma puta Hoje eu não tô com dinheiro é só labiar de maloqueiro Ela mordeu a isca, meu barraco é um puteiro Toma no beco, toma no grelo, toma no beco Vai ser tanta pirocada que eu vou te rasgar no meio Toma no bairro, toma no grego, toma no peco, toma no bairro Aí cê tá piropado, que eu vou te rançando o bairro Toma no bairro, toma no grego, toma no bairro Aí cê tá piropado, que eu vou te rançando o bairro Então vai olhar pra quenga e manda o proceder Então vai olhar pra quenga e manda o proceder Ela vai senta aqui com a fuma, vai fumar, senta a fudir Hoje tô da poela, muito louca de me de Ela vai senta aqui com a fuma, vai fumar, senta a fudir Tá com o sate na comex, muito louca de me de Hoje tô da poela, muito louca de me de Ela vai senta aqui com a fuma, vai fumar, senta a fudir Tá com o sate na comex, muito louca de me de Hoje tô da poela, muito louca de me de Todas, todas, todas se é minua, hoje o pai machuca, hoje o pai machuca DJ Sat que tá no toque, o bailão em brasa, vou arrastar uma puta pra casa Vou arrastar uma puta pra casa, vou arrastar uma puta E aí Sat, solta o bique, o beck e o beat caralho Essa aí é mais uma exclusividade de DJ Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, DJ Sat, hein? Caralho Caralho